Mano, olha só o tamanho disso, não é possível Dica de como tirar foto, olha só Dá pra ganhar aqui uma edição grátis Cara, que nostalgia, mano, ver isso Só de ter toda essa papelada Eu já sinto que eu roubei o vendedor do Mercado Livre, mano Voltei Tripulação, sejam muito bem-vindos Ao meu canal, meu nome é Victoria Mini Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis E como vocês viram no título, 2021 Comprei um Nintendo DSi Esse vídeo nem era pra ter esse título, era pra ser Um unboxing de um Nintendo DSi em 2021 Acabei de gravar aqui todo o unboxing Tem até algumas imagens que eu posso mostrar aqui pra vocês Eu cortei ali, tirei da caixa Não liguei o microfone Não tô afim de dublar por cima Tô afim de só mostrar aqui algumas coisinhas E aí eu aproveito algumas imagens que ficaram ali Do outro vídeo Bom, primeira coisa que me deixou muito feliz ali naquele vídeo É, eu paguei, se eu não me engano R$250,00, eu vou colocar aqui na tela Posso estar errado, pode ter sido mais caro Mas eu acho que eu paguei R$250,00 nesse Nintendo DSi No Mercado Livre Garimpando, vários dias pesquisando por Nintendo DSi Colocava em usados Do mais barato pro mais caro E ficava ali Bom, o único problema dele O cara falou que não funcionava Aí eu mandei ali umas perguntas E ele falou que era a bateria que tava inchada Ele já mandou com a bateria desconectada Ainda bem Eu percebi aqui Ele tá um pouco arranhado Mas também não tá quebrado em nenhuma parte Não tá trincado em nenhuma parte A tela A tela de baixo, ela tá consideravelmente arranhada E não tem película, nem nada Ah, ou tem? A tela tá arranhada Mas tem uma película ali Agora eu não sei por baixo da película Se tinha muitos arranhões Mas tem uma película Tô vendo agora Ah, que maravilha E essa de cima agora também tem película Não tinha percebido antes também não Pô, então o dono anterior foi bem cuidadoso Eu também ponho película em todos os meus consoles O DSi, pra quem não sabe Ele é igualzinho o Nintendo DS Eu tenho aqui uma versão preta também Igualzinho a ele Mas ele tem uma câmera E a tela também é bem maior Agora que eu tô prestando atenção Eu também coloquei película em cima e embaixo É um ótimo console E por que que eu decidi comprar agora Um Nintendo DSi em 2021 Porque eu quero fazer backup oficialmente De todos os meus jogos Porque eu tenho uma caixa de jogos Com vários jogos originais E os meus jogos Eu guardo eles Tudo Em embalagem Em plastiquinho Então, cara, olha só Todos eles ficam aqui protegidos Eu não gosto nem de abrir Porque eu não quero pôr a mão na etiqueta Nem nada Eu gosto de conservar o melhor possível Tem outro aqui também Que é um dash Eu tenho alguns dentro de embalagem Que tem caixa Que tão lá em cima Esses daqui são os que não tem caixa Comprei usado em algum lugar Ou provavelmente comprei usado Eu não teria jogado a caixa fora Pelo menos não nessa geração já De DS, 3DS Apesar de eu ter vários DS Eu tenho uma coleção Alguns Eles não conseguem fazer Cópias do jogo Em arquivo digital Pra eu poder jogar Em outros consoles portáteis Por exemplo, eu tenho aqui o X18S Que é o console que a gente tá falando mais Agora aqui no canal Ele roda a Nintendo DS Muito bem Uma resolução muito melhor Que a Nintendo DS Uma tela muito maior É uma experiência legal Talvez não seja melhor Porque a experiência de jogar No console original É muito especial E muito legal Em muitos fatores Mas tá rodando muito bem aqui dentro E eu gostaria de poder jogar Esses meus jogos originais Aqui dentro Por isso eu comprei o Nintendo DSi Porque nele De um lado entra Um cartão SD E ele consegue fazer Cópia dos meus jogos originais Poder jogar aqui Em qualquer console portátil Que eu tenha Ou até no celular Tudo isso legalmente E eu tô tentando ensinar Isso aqui no canal É uma coisa que O YouTube não divulga muito Mas que de vez em quando eu posto Então se você ver que eu postei Aí entra ali no vídeo Dá um like Dá uma compartilhada Porque é o tipo de conteúdo Que eu acho que é importante Se a gente é retro gamer A gente tem que fazer as paradas direito E por isso que eu comprei ele 250 Foi o mesmo preço Que eu paguei pelo Dumper de Game Boy Ou pelo Dumper de Super Nintendo Dumper é uma ferramenta Que você usa pra conectar No computador E pegar o jogo ali De dentro da fita Por exemplo Um arquivo digital Pra você poder jogar Em outros consoles Isso é completamente permitido Porque se você é dono Dessa fita E o jogo é original Você tá simplesmente Fazendo um backup Porque aquela fita Um dia ela vai estragar Os jogos eles têm 75 anos De proteção de direitos autorais Então a gente não pode Distribuir os jogos Nada assim Mas 75 anos É muito maior Do que o tempo de vida Desses cartuchos Eles vão morrer antes disso Então eu recomendo Que se você tem cartuchos Faça backup deles E se você tem cartucho E você não quer fazer backup deles Eles tão aí mofando Envelhecendo Você vai jogar fora Vai doar De repente envia aqui pro canal Eu tenho uma caixa postal Aqui sempre passa aqui nos vídeos Eu vou tentar deixar Na descrição desse vídeo Aqui também Tem na aba sobre Dentro do canal Envia ali seus cartuchos Pode ser de Game Boy De Super Nintendo De Sega Eu pretendo fazer cópia digital De todos os cartuchos E proteger todos Dentro de plastiquinho Que nem esses aqui Que eu mostrei pra vocês E conservar eles Eu quero muito poder preservar Uma coleção legal E usar essa coleção Os backups digitais Pra testar Os emuladores portáteis Oficialmente aqui com vocês Então sempre que chegar Um console novo A gente vai poder testar Com jogos originais Que eu realmente fiz backup Aqui na frente das câmeras E que a gente realmente Pode estar testando oficialmente Pra pelo menos ter aí Mostrar Como que é a forma correta No vídeo anterior Peguei ali meu kit de chavinhas Que é meu fiel escudeiro E abri aqui essa tampinha de trás Ali dentro Eu coloquei Essa bateria Inchada Que eu tô morrendo de medo Só de estar segurando ela agora Eu já tô com medo Vou jogar ela fora Muito em breve Eu tenho que pesquisar Como que joga isso fora E vou comprar Uma bateria Da H Sabat Que é essa marca aqui Essa marca aqui Ela é muito boa Porque ela não finge Tem muitas marcas No AliExpress Que elas tentam fingir Que são a bateria original Elas imitam direitinho Mas aí quando você abre elas Eu nunca abri Nunca abram Por favor Nunca abram Mas quando você vê Vídeo de gente abrindo Por fora parece igualzinho Por dentro não tem nada Lá dentro quase É um negócio desse tamanico Essa bateria aqui É de uma marca de verdade Que realmente existe Eles dão dois anos de garantia Tem alta capacidade Ela segura Carga por muito, muito tempo É a melhor marca Pra retrogaming que tem Eles fazem acho que pra tudo Tem pro Vita Tem pros DS Tem pra muitos consoles A qualidade é ótima É estupenda Eles não fingem Se é a original Eles tem esse padrão deles Branco e azul Com o login deles sempre Mas eu recomendo muito Estava mostrando na outra câmera Não sei porquê É essa bateria aqui Infelizmente essa é do DS Lite E ela não cabe É totalmente diferente Mas eles tem também Pro DSi E pra todos os outros consoles Eu vou colocar o link Dessa bateria aqui na descrição Eu também vou colocar Aqui na descrição Uma carcaça de acrílico Que eu com certeza Vou comprar Pra esse console Por último Eu vou colocar ali também Esse kit de chavinhas Que eu usei ali no outro vídeo Pra abrir Essa tampinha Foi super fácil Foi super rápido E só aí eu vou realmente Começar a mexer no console Eu queria mostrar outra parte Do unboxing Que me surpreendeu muito Eu paguei 250 Nesse console Eu achei que vinha só o console E olha só O que o vendedor enviou A caixa Original Não tá bem conservada Mas também não tá tão destruída Carregador original Que não tá Normalmente esses cabos Que nem os da Apple também Eles quebram Bem aqui nessa pontinha Ou Bem aqui nessa pontinha Ele parece inteiro Não tá enrolado Da melhor forma O ideal é que você enrole Em círculos Círculos grandes E não force os círculos Esse seria o ideal Mas fazer o que também Depois não tem como Todo mundo saber isso Veio aqui dentro Manual original Olha o tamanho Desse manual De DSI Como que a Nintendo Teve a cara De pau De mandar Mano Olha só O tamanho disso Não é possível Como que uma criança Ia abrir isso Ainda bem que aqui tem também Um Sei lá o que é isso Se é garantia Não sei o que é Tem um quick start Um manual rápido aqui Talvez mais pra crianças Sei lá Mandar foto Dica de como tirar foto Olha só Dá pra ganhar aqui Uma edição grátis Cara Que nostalgia Cara Só de ter Toda essa papelada Eu já sinto que eu roubei O vendedor do Mercado Livre Porque isso daqui Custa muito É muito caro Ter todos esses papéis Aqui Só faltava ter aqui dentro Aquele negócio de Às vezes ter um papelão Que tem o formato Dele aqui Mas também não tem problema E será que o número de série É o mesmo da caixa Vixe Se for valorizou ainda mais Mano Eu roubei o vendedor Do Mercado Livre O cara me vendeu isso Por 250 Só porque a bateria Tava inchada A bateria Isso é normal Não é um problema Número de série Cadê Ah eu acho que o número de série Talvez seja Naquele papelzinho lá Deixa eu ver Não entendo Não Deve ter um número de série Sim em algum lugar Bom Eu não vou ficar Abrindo e fechando Essa caixa Um milhão de vezes Procurando esse número de série Porque eu quero Conservar ela O máximo possível Eu vou parar de ficar mexendo Enfiando a mão aqui nela Minha mão gordurosa Mas eu fiquei muito feliz Aqui com esse console Pena que eu Não gravou o áudio Aqui do unboxing Mas consegui mostrar Aqui alguns videozinhos Para vocês Eu estou animado Para poder fazer Dump dos meus jogos oficiais Lembra que tem a caixa postal Aqui na descrição Em vários lugares Se você quiser mandar Joga os seus Que estão aí envelhecendo E você ia jogar fora Ou do alto Eles estão mofando Manda para cá Que eu vou cuidar deles direitinho Eu vou fazer cópia E em lives Quando eu estiver fazendo Teste de performance Em consoles portáteis Pode participar lá E falar Ah testa aquele meu jogo Aí eu vou lá e teste Demorou? Esqueci de falar Mas eu comentei em outro vídeo Eu já tinha um outro Nintendo DSi Que eu acho que eu fiz um vídeo De unboxing dele aqui no canal Há um tempo atrás Porém Ele Eu não lembro se eu cheguei A comprar ele Ou se eu comprei um DS Eu acho que eu comprei um DS Que estava quebrado Aí eu falei para o vendedor Que eu tinha um canal Que eu estava tentando Consertar consoles Aí ele falou Ah eu tenho um DSi também Você quer? E aí ele mandou Esse DSi aqui também Que está Eu não sei se entrou água neles Tipo a tela está Completamente estourada Eles não funcionam Talvez a bateria Esteja inchada também Eu vou ter que abrir aqui Quem sabe Tirar ou trocar a bateria Eu pretendo consertar ele um dia Mas é um projeto Para o futuro aí Não vai ser para agora também não Eu vou ter que Com certeza trocar as telas Trocar tudo Eu poderia trocar as telas já E colocar as telas originais até Mas eu estou esperando Eu acho que no futuro Vai ter telas modificadas Telas melhores Que as originais Que a gente possa colocar aqui Para ter uma performance ainda melhor Como a gente tem aqui por exemplo No Game Boy Advance Este daqui é um Game Boy Que eu comprei quebrado Fiz o mod nele E olha só Essa tela maravilhosa Que ele tem agora Na época ele não tinha Uma tela digital Assim de LCD e tal Acho que já era digital Mas não era de LCD Tipo do jeito que você viu agora E quem sabe no futuro Não saia um upgrade De tela para eles também Se isso acontecer Com certeza eu vou fazer Nesse daqui Que está todo ferrado Todo machucado Aí eu vou trocar o casco dele Colocar um casco bonito Uma tela melhor E esse daqui Vai ser para manter ele original E o mais conservado possível E usar ele só Para fazer backup Aqui dos jogos Vamos acompanhar aí A saga do Nintendo DSi Ainda vou esperar chegar Essa proteção de acrílico Que eu comentei Uma bateria nova Da Agassabá Um cartão Micro SD da Netac Lembrando Tem um site Chamado VitorieMini.com Ou .com.br Se você entrar lá Em Retro Gamer Os melhores cartões micro SD Tem um monte de recomendação De cartão micro SD E tem guia Para todos os meus Consoles portáteis Para esse eu não tenho ainda Acabei de receber ele Mas muito em breve Vai estar lá Então quem sabe Se entrando agora Já está lá E queria agradecer Especialmente A todos os membros Os membros que fazem A coleção aqui do canal Crescer tanto E os vídeos Acontecerem diariamente Muito, muito, muito Obrigado A todos vocês O nome dos membros Aparece no final De todos os vídeos E se você quer virar um membro Tem um botão de seja membro Aqui embaixo Dá uma checada ali Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor Eemini Aqui e em todas as redes sociais E como sempre Eu volto No Instante Tchau 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 Tchau